Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos. Tó em ver no Pedaço, desejando a todos um abraço. E eu tô falando um pouco mais baixo dessa vez, não sei se dá pra perceber, porque... É... já é tarde da noite, eu tô gravando esse vídeo de madrugada, então... Eis aqui os pokémonzinhos, como é que eles ficaram? O Lar foi para o level 9, e foi onde ele parou, quase virou no vidriozinho aí já, de boa. E aqui também tá quase o pano, né, que eu tô vendo ali. Bom, é... uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, na real, não é que eu esqueci, é que eu decidi isso durante a... Quando eu tava o pano o vídeo, o primeiro vídeo. Que era o quê? Eu vou fazer o Monotype Challenge. Vocês viram no título do primeiro vídeo, provavelmente, então... Basicamente, o que é o Monotype Challenge? Eu vou ter que, assim como as regras do Monotype, eu vou ter que usar pokémon que compartilham pelo menos um dos tipos sendo iguais, né, no caso. No caso, no time atual aqui que nós temos, é o Veneno. Afinal, ali, vocês estão vendo Bug Poison e Grass Poison. Então, o tipo venenoso é o tipo que tá com a gente agora, mas não necessariamente quer dizer que eu vou ficar com o tipo venenoso. Afinal de contas, eu acho que uma das graças de um vídeo de pokémon é você ir intercalando os seus pokés. Assim, como você vai capturando e você vai treinando outros e vai intercalando uma hora. Sei lá, às vezes eu posso manter alguém no time que eu vá precisar depois. Eu posso pegar esse alguém que eu vá precisar depois. Então, sem estender, né? Então, eu não vou ficar só com o time Monotype. Eu posso trocar. Oi, povo, tudo bom? Tava editando o vídeo e eu percebi que essa minha explicação não fez sentido nenhum. Mas vocês vão entender em breve, conforme o vídeo vai passando, tá bom? Um beijo. Vamos lá. O povo para o level 10. Então, eu já... Eu já dei uma... Uma treinadinha em alguns outros pokémon que eu capturei. Que eu vou mostrar pra vocês ainda. E esses outros pokémon vão fazer parte de outros times Monotype meus. Como, por exemplo, já temos o normal. Temos o inseto. E futuramente o lutador. Que eu tô planejando aí. No momento, só temos um lutador, que é o Monkey. Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês depois como é que tá. Então, agora quem já tá aqui... Deixa eu só curar eles aqui. Que eu vou mostrar depois. Bom, pra passar naquela floresta, eu não quero usar o meu time veneno. Porque o time de veneno, naquela floresta, vai ser bem saco, né? Com o veneno, senão vai ser nada legal. Então, pro time de veneno, eu vou colocar eles no PC e vou usar, talvez, o normal. Vamos ver. Ah, eu esqueci de pegar a porção daqui de cima. Falando em pegar a porção, eu acabei comprando alguns itens em off. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu tinha comprado 10 pokébolas, aí eu gastei algumas, né? Gastei as que eu já tinha antes. Comprei também essas porções aqui, 2 antídotos. Eu comprei 3 porções na real, né? Porque eu peguei uma agora. 2 antídotos, porque o antídoto a gente vai encontrar depois no chão, lá na... Nas pokébolas pro chão, aí. E um Paralyze Hill, porque eu vou precisar. Afinal de contas, Paralyze é um negócio bem chatinho, né? Porque além de tirar o nosso movimento, além de tirar a chance nossa de atacar e indo de gente mais lento, né? Então, não é bacana. Vamos enfrentar o Grimm aqui, nosso rival. Ah, eu sei que eles vão me deixar entrar na liga porque eu não tenho insígnia, né? Mas sim, eu fiquei mais forte. Eu fiquei, eu fiquei mais forte. Fiquei. Apesar de estar com uma monotype, eu fiquei sim. Mas começa uma maravilha, né? Um de Furry Attack. E não, não vai ser Nanslock, né? Antes eu tinha falado sobre talvez ser Nanslock, não. Eu decidi que não vai ser. Então, não tem problema. Opa, é isso que eu queria, que você desse um vídeo. Em algum dos golpes dela. Então, bora lá. Vai usar o Charmander, você quer trocar? O legal é que eu não parei pra pensar, né? O Charmander é um estupro para os dois, o que que eu tenho? Mas vamos. Vamos para o Cebola. Cebolinha. Para ele ganhar uma XPzinha também, né? Afinal de contas, o menino aí está quase level 13. Vou jogar o Leet Seed, né? Começar assim, sendo bem chato, igual no competitivo mesmo. Enquanto isso, ele vai usar o Scratch. E eu recebo de vida pelo Leet Seed, tirando um pouquinho dele, recuperando a minha, que o Scratch deu, inclusive. O dano que o Scratch deu já foi todo recuperado. Ele vai dar mais um Scratch, que eu não vou atirar em nada. E talvez eu recuperei esse com o Leet Seed e sim, recuperei. Ótimo. Vai ser uma maravilha de batalhas continuar desse jeito. Claramente, eu vou recuperar novamente. Ah, já vi que essa batalha é, olha só, estratégia, gente, estratégia. Preciso usar só golpes que atacam. É sempre bom, porque tem gente que não gosta de usar golpes de status. Eu adoro. Nossa, mano, eu adoro usar golpes de status. Bom, derrotei aqui o Graham. Ótimo, tava presente de dinheiro. Opa, nove e cacarada, mano. Tu é filho de rico e eu não tava sabendo. Se bem que o avô dele é o professor Pokémon, né? Óbvio que ele é rico. O cara criou a Pokédex, né? Eu tava procurando o Nidoran aqui nesse mato pra fazer parte do nosso tipo de veneno, mas eu não encontrei. Eu não lembro se aqui tem Nidoran na real. Eu lembro que no Red Blue tinha Nidoran, mas não sei se tem nessa versão, no caso, que é o Left Green. Left Green. Caraca, eu até acostumava. É porque eu jogava isso muito quando eu era muito pequenininho, então... Quer dizer, eu ainda sou pequenininha, eu tenho uns 52. Ai, meu Deus, não, não é deposit. Calma, amor. Aqui estão os nossos amiguitos que eu peguei. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Batata, que é do TS. O Batata, quem não conhece, olha lá. Ele é Nature Sensing. Esse aqui é o Mets, obviamente, né? Que é o nosso lutador. Por que será? Que é Jolie. Tem aqui também o nosso rato. Obviamente, que é o Rato Editor. Que é Calm Nature. E a Nath, que é a Damante. Então, o que vai acontecer aqui? Quando essa coisinha aqui evoluir pra... Pra Butterfree, ele vai ficar tipo voador e vai poder fazer par com a Nath. Que é tipo voador. Por enquanto, a Nath tá fazendo par com o Ratata. E esse aqui tá sem par. Ele ainda não tá em nenhum time. O time é ele sozinho, no caso. Por enquanto, o Bedrill pode fazer par também com o nosso querido Batata. E é o que eu vou fazer agora. Porque eu quero que ele vire um Cocu. Um Cocu não, né? Eu quero que ele vire um... Caraca, mano. Esqueci o nome. Metapode. Esqueci o nome do bichinho. E eu deixei ele pré-pronto aqui. Já pra virar o Metapode. Como vocês podem ver aí. Então, eu acho que vocês entenderam como é que vai ser, né? Agora eu estou com o meu time de insetos. Vamos ver como é que vai rolar aí. E como é que vai fazer pra poder andar com esse time. Ele não vai ser o time que eu vou usar agora, né? Até porque o próximo ginásio é o do Broc de pedra. Eu não sou nem louca. Então, talvez eu use ou o Lutador. Ou o de Veneno pelo Bulba. Porque eu pretendo também não usar normal, né? Afinal, eu vou fazer o quê com o Ratata lá dando um golpe normal. E um Pidge aí. Dando voador. O normal também. Tipo, não tem sentido. Então, ou vai ser o Mung. Ou vai ser o time Poison. Por causa do Lua. Mas a chance de ser o Poison é alta, né? Afinal de contas. O Bulbasaur é bem apelão. Já está. Não que ele seja apelão. Mas ele já está no nível bom. Já pro Broc. E aí está o nosso querido Metapode. Já evoluído. Bonitinho. Certinho. Ai, 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 povo. Vocês acham que essa série vai ser legal? Eu acho que vai ser. Eu nunca fiz um monotype em campanha em vídeo. Pelo menos... Eu nunca fiz um monotype em campanha dessa maneira. De ir intercalando. Porque, geralmente, quando eu vou jogando sozinha, Eu só pego... Eu só pego... Igual eu fiz uma de gelo uma vez no Xins. No Pokémon X. Que o meu inicial foi o Snover. Sabe? O Snover. Então ele tomava super efetivo de tudo. Foi essa a dificuldade. E eu fui pegar bicho de gelo só lá na frente. Então foi bem complicado. Mas foi bem legal. E eu já tinha decidido que ia ser uma monotype puro gelo. Então, puro gelo, no caso, não ia ser intercalado. Igual eu vou fazer aqui na série. Mas por que eu vou fazer assim na série de intercalar? Porque eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais legal. Eu acho que vai ficar mais dinâmico. Assim, poder usar vários bichos. E no final eu vou ter muitos... Eu acho que a minha Pokédex já está bem mais completa. Se eu usar bastante. Claro que vai ser bem mais complicado para treinar, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês como que está o rato. E como que está a Nath. Olha, esses são os golpes dos dois. Claramente, né? E a XP... Ah, o rato acabou de upar. E a Nath está para upar, né? Então... Continuar com o rato lá na frente. E aí, povo? Vamos ver, né? Como é que vai essa série. No momento, então, a gente vai lá para a floresta. Aqui eu já... Acho que eu já peguei quase tudo que tinha naquele mato. Ah, naquele outro mato tinha Spearow também. Aquele lá que eu... Eu deixei do Doran daria para fazer par também com... Com o nosso PJ. Mas eu nunca senti vontade de usar Spearow, cara. Uma coisa que eu tenho que falar. Inclusive... Perdão, eu dei... Eu... Sabe, eu aprendi de ar. Opa. Cara, eu não sei por que eu vou ficar aqui nesse mato. Acho que o mundo tem razão de eu ficar aqui. Tipo... Tá ligado? Já... Como é que fala? Eu já peguei tudo que dá para pegar aqui. Tipo, no máximo um Pikachu. Mas... Acho que eu não tenho um... Por que pegar um Pikachu aqui. Além de dar trabalho. De demorar. E eu não... Tô tendo usar elétrico por agora. Tipo, elétrico não vai mais dar em nada agora. Ou vai? Talvez ajude. Só é o segundo ginásio e a Misty, né? Vamos correr aqui que eu só quero a Poké Bonita que tá aqui. Outra potion. Ótimo. Já tô ficando tunada. Sim, o Bug Gatcher. Eu te entendo agora, meu querido. Porque agora eu também sou uma treinadora de monotypes. Olha, olha, olha. Queria falar no meu vídeo melhor, hein? Eu não tenho mais um vídeo. Eu tenho um vídeo. Ai, não pega o poço. Pelo amor. Tá, claro que tem que pegar. Cara, eu tenho que fazer a psicologia reversa desse jogo. Porque tá triste. Eu falo que não quero crítico. Eu tomo crítico. Aí eu falo que é pra pegar o poço. Eu não pego o poço. Aí eu falo que não quero pegar o poço. E pega. Já viu, né? Vou trocar. Porque eu não quero que o rato sofra menos por esse veneno. Caraca, apertei o... Que? Não, sai. Que isso? Vou usar o Gust. Cara, um fato curioso. Eu joguei o... Como eu disse no outro vídeo. Eu joguei o Red e o Blue. Lá, a versão... A primeira versão, né? O primeiro jogo de canto. O primeiro jogo de Pokémon em si, né? Eu joguei ele recentemente. Acho que foi o último jogo de Pokémon que eu joguei, assim, em campanha. Então... Ver o Gust dando super efetivo em seta. O negócio tão... Né? Porque o Gust antes era... O Gust antes era... O Gust antes era... E isso também serve pra inseto. Eu fui usar um... Um Bedrill lá. Também, né? E o Bedrill é... Poisson, claro, né? Óbvio, ele continua sendo Poisson. Mas eu não sabia que veneno dava super efetivo em veneno. Não, inseto dá super efetivo em veneno. Uma coisa que eu achei estranha. Porque deveria ser ao contrário. Se você parar pra pensar. Deveria ser veneno das super efetivo em inseto. É isso. Tá bom. O negócio que eu achei legal, assim, depois eles também tem visto que não fazia sentido e tiraram, né? Afinal, a gente conseguiu que o inseto vai dar super efetivo em veneno. Se eles tivessem mantido essa dinâmica. Porém, ao contrário, né? O que eles tivessem o oposto. Eu acho que faria mais sentido. Se bem que o tipo inseto já sofre tanto sozinho, coitado. Tipo inseto, né? Tipo inseto é um tipo muito legal, cara. Pouca gente gosta do tipo inseto, assim, que eu vejo a galera gosta mais de fogo, de água, de, sei lá, de dragão, roador, mas inseto, sei lá, o povo gosta de psíquico, fantasma. Cara, inseto é sensacional, velho. Tipo inseto dá super efetivo em dark, dá super efetivo em psíquico. Pô, não dá super efetivo até em grama. Pô, caraca, mano. Tipo inseto é muito da hora. Vai ficar... Vai ficar usando Harden mesmo? Chatão, hein? Ótimo, o rato é level 11. E eu derrotei o Don't Funny. Caraca, olha só a diferença, mano. O outro lá, eu derroto ele e eu ganho 9k. Esse aqui eu ganho 86 pila, velho. Deixa eu fazer... Não, o Battle 100 tá ótimo. Coloca no modo 7. Não gosto de jogar no modo shift. Pra quem não sabe o que que é isso, é aquele negócio de fulaninho vai usar tal bicho. Você quer trocar? Ah, não. Eu não quero trocar, porque eu quero que seja como no competitivo. Você não tem a escolha de trocar. Você só aceita que vem aquele. Bora lá, meu senhor. Até porque se eu fosse assim, né? Imagina isso no competitivo que eu vou. Vamos lá. Coloquei a Nath aqui pra poder dar um jeitinho também, né? É super efetivo. Caramba, as animações desse jogo são muito legais, cara. Tipo, o Gush daqui é muito mais legal do que o Gush atual no 3DS. O Gush atual é bem... Caramba, eu tinha esquecido como essa floresta era chata, velho. É bicho direto, direto, direto. Caramba, esse aqui é o cara que tem 3 metapodes, sei lá, alguma coisa assim. Ou é um metapode, um level alto, sei lá. E tem metapode, tem uns bichos lá que ficam usando a área. Aí são 3 metapodes. Ou um metapode, um kakune, um metapode, tipo, sei lá, alguma coisa assim. É só usar a Gush que tá indo boa. Claro que ele vai usar a área. Já que ele vai ficar só usando a área, eu vou aproveitar pra upar o rato. Porque o rato tá no level 11 ainda. Tipo, eu pedi a gente tá no 12, então... Vou deixar ele aqui, já que eu não vou ser atacado, né? Dá só o click-add aqui pra poder levantar logo esse bicho. Nossa, mano, vai ser um saco. Ah, é um Caterpie. Jurava que eram os bichos abarrarem. Tá bom. Também dá pra matar você fácil. O outro vai me atacar mesmo. Olha o Kong de Harden. Tá chatíssima, mano. Caraca, mano. Eu juro que eu vi o Caterpie no meio amarelo. Eu já ia dar um grito. Vou andar meio medo. Metais do mundo aqui. Aqui é uma Pokébola mesmo, né? Não, é uma Posham. Ótimo. Tô ganhando bastante Posham. Não vou precisar ficar comprando. Esse aqui é o cara da minhoca level 9, né? Isso aí é minha irmã que uma vez ela tava jogando. Ela foi reclamar, falando que o cara veio desafiado com a minhoca level 9. Desde então, eu nunca esqueço que esse cara é o cara da minhoca level 9. E a Nath eu pôs de level. Opa, a Nath eu pôs de level. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. I give up. Caraca, no último mato, véi. Tinha que ser. Achei que não tem nada de diferente. Eu até pedi retratar Spearow por aí. Tem os Monkies também, eu não sei. Para de bloquear meu caminho, tio. Então, povo. Acabei de vir aqui com o meu time normal. Pra não fazer, eu vou precisar de acabar por aqui agora. Porque eu não vou enfrentar o Brock agora. Vou enfrentar o Brock só no próximo episódio. Mas, pra não fazer o vídeo acabar agora. Eu vou trocar pro time lutador. E vou... Cadê o vídeo aqui? O time normal, o time veneno. Não, o time normal, o time inseto. O time veneno. Olha que bonitinho. Eu vou trocar aqui. Coloquei o Monkies. Eu quero... Pelo menos dar um... Fazer uma batalhinha com ele também. Pra poder mostrar pra vocês o Monkies, né? Só adentrar aqui o ginásio. E lutar com o tiozinho aqui do Sentryl. Cara, será que eu não faço o Brock agora? Ou será que eu faço o Brock agora? Ah, achei que ele tinha só o Sentryl. Menos lá, o Anjinho do vídeo. É o outro que vai ficar aumentando o que a gente fez. Ô, saco, viu? Bora lá, Max. É, quase o Sterninho. Caraca, rojo, dude. Só por causa disso eu vou usar Scratch. Não vou gastar meu Low Kick em você, não. Pra tirar o Mulher-Galapeta, né? Alamante se sente frio, hein? Low Kick, eu sei que ele é Ground, né? Ao invés de Terra, lá. Puta merda, sério? Vai ficar assim? Caraca, mano. O Matheus não vai errar. O Matheus não vai errar. Porque o Matheus é foda. Matheus, por favor. Caraca, Matheus. Matheus. Mat? Matheus. Ah, porra, Matheus. Vamos lá, Matheus. Mostra pra eles, hein? Dá um suplex alemão nesse maluco. Matheus, level 11. Que cara, é o Tchopinho ótimo. Pô, acho que eu vou enfrentar o Broxy, rapaziada. Pronto, meu povo já tô aqui com meu time de veneno. Inclusive, eu acho que o Bidro não tá pra começar. Eu não vou deixar o Bidro começar, pelo amor de Jesus. O Onix dele, se eu não me engano, tá no level mais acima do meu Bulbasaur. Eu acho que o Onix dele é level 14 e o meu Bulbasaur tá level 13. Mas eu acho que não vai ser problema não, porque o Onix vai tomar 4x de grama, então... E o meu Bulbasaur já tem o Viner Whip. Bora lá. Esse aqui eu não vou nem pensar, acho que até que eu vou aproveitar pra colocar esse aqui no começo. Não, não, eu não vou... Não vou começar, não. Eu vou dar o Viner Whip logo. Tá, como eu acho que esse bicho vai fazer alguma coisa... É, ele é mais rápido. Vou dar o Lick Seed, que é melhor. Aquele mesmo esquema lá, mas eu acho que não vai recuperar 5 HP, né? É, ele recupera 4. Tá ótimo. Já vai ajudar pra recuperar um Kajin, né? Então, menos... Tipo... Poderia estar com menos HP ali. Poderia estar com 26, né? Caraca, já pensou a Cebolinha só um pouquinho. Seria louro. Opa, consegui a Bulbasaur. Ótimo. Ah lá, e agora eu também consigo usar o Flash. Ganhei o que? 14.000 ou foi 1.400? Eu não vi. Mas o bem que isso não faz diferença, né? Eu saber. Vocês aí do vídeo, com as quais eu vou usar e voltar, eu posso ver na edição também. Então, eu posso simplesmente olhar agora. Foi 14.000. Ou não, né? Porque o Grimm me deu 9K lá naquela hora. Deve ter sido 1.400, sei lá. Provavelmente foi 1.400, sei lá. Realmente, eu não sei. Vou ver depois na edição. Mas, enfim, pô. Era isso que eu queria trazer pra vocês nesse episódiozinho de Pokémon Left Green. Left Green? Caraca, mano. Até eu me acostumar. E o time Veneno tá aqui, mas agora vocês já viram os outros times também. Então, até mais, pessoal. O vídeo chegou ao final. Lembre-se de compartilhar, do canal acompanhar. E obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.